Tire suas mãos de mim Tire suas mãos de mim Tire suas mãos de mim Será que nada vai acontecer? Será que eu fui sem vão? Será que eu sou sem vencer? Tire suas mãos de mim Brilhar pra que? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ver que é? Porque, meus erros amados, eu e você Obrigado por assistir!